Música No programa de hoje você vai ver homenagens, medalhista olímpica Eanny Marques e ex-deputado Geraldo Barbosa recebem título de cidadão do Recife, comissão de direitos humanos discute normas para funcionamento de shoppings E tem ainda os pronunciamentos no plenário, vereadores querem melhores serviços das concessionárias, como a CELP O TV Câmara do Recife começa agora Música Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online E esta semana o vereador Alme Fernando comentou um artigo do professor Heitor Scalabrine Costa sobre os problemas causados pelos serviços da CELP O vereador Alme Fernando está preocupado com os serviços prestados pela Companhia Energética de Pernambuco, a CELP Ele lê um texto escrito pelo professor da Universidade Federal de Pernambuco, Heitor Scalabrine Já há algum tempo tenho feito críticas sobre a arrogância, a omissão, a negligência A completa urgência de compromisso social e a falta de transparência da CELP, Companhia Energética de Pernambuco A operação desastrosa da privatização dessa empresa trouxe enormes prejuízos à população pernambucana Que, do ponto de vista financeiro, pelas tarifas exorbitantes que são cobradas Quer pelo tratamento de desprezo e pelo desrespeito que é dispensado ao consumidor Enfim, ao cidadão, que além de dever de pagar, que além do dever de pagar a conta mensal Aí de quem não pagar, é porque o pessoal, uma conta atrasada, velho eduerto, Luna O pessoal vai lá e corta, não tem esse negócio, como diz o popular, não tem a boquinha não, tu espera não Não pagou, o pessoal vai lá e corta, até porque eles ganham para isso aí, né? Recebe para isso E a gente tem sofrido com esse tratamento que a CELP tem nos dado, principalmente com relação aos apagões Que eu já falei aqui, que a comunidade, a cidade do Recife tem sofrido com esses apagões que tem acontecido Tem seus direitos, são negados, principalmente pela péssima qualidade dos serviços oferecidos Não sou o único a criticar esse grupo econômico que desemparcou em Pernambuco e em outros estados E que tanto infortunio tem trazido O desconhecimento, o descontentamento é geral, seu presidente Basta acompanhar os editoriais dos principais jornais, dos articulistas, dos blogs, das redes sociais Das cartas dos leitores nos jornais, dos depoimentos nas rádios da população desesperada Que nem tem mais a quem recorrer Apesar de todos os transtornos causados pelas recorrentes interrupções no fornecimento de energia elétrica A falta de transparência da CELP nos esclarecimentos é notório O esclarecimento que eles dão não satisfaz a ninguém Quando se justifica, é por meio de notas oficiais protocolares enviadas aos meios de comunicação Afirmando que foi um galho de árvore que rompeu a fiação, responsabilizando uma ligação regular, etc, etc Por outro lado, contrapontos às críticas A companhia anuncia todo ano investimentos milionários em obras de ampliação da rede Construção de subestações, manutenção e modernização do sistema elétrico Só que esses investimentos não são percebidos Assim, o cidadão consumidor é duplamente penalizado Paga mensalmente uma alta conta de energia e vê alta infração Corroer seu poder de compra Pois o comércio e a indústria repassam os custos da energia Nos serviços prestados e produtos confeccionados É evidente que o serviço fornecido pela CELP Tem se deteriorado rapidamente nos últimos anos Essa situação é vivenciada na necessidade de energia elétrica Para o bem-estar das pessoas O uso no comércio e na produção Os dados sobre a qualidade da energia distribuída Mostrados na conta mensal Viam indicadores de desempenho Despencaram nos últimos anos E a gente viu aqui que a CELP era a quarta Quando foi privatizada E hoje é a vigésima quarta A prestar atendimento à população Em um serviço de péssima qualidade A evidência da má qualidade da influência O reajuste estratosférico da tarifa O máximo que ocorre São multas irrisórias aplicadas à companhia Que com o corpo de advogados Que dispõem e dificilmente são pagas Outra situação absurda É a rotina de tragédias causada pela afiação elétrica Inclusive já foram feitas aqui inúmeras audiências públicas Inclusive com a participação do vereador Eurico Freire Do Marco Aurélio Aline Mariana participou também já dessa audiência pública Já realizou essas audiências públicas aqui Recentemente houve um indiciamento criminal da CELP E da empresa de manutenção e limpeza urbana Do Recife em Lurbe Pela morte de um cidadão Eletrocutado por um fio solto Pernambuco hoje detém o triste recorde De possuir os maiores índices nacionais de óbito Por choques elétricos Obviamente não se bote Culpabilizar a empresa por todos esses acidentes E a pergunta que não quer calar É como o poder público que a gente tem questionado aqui Cobrado se comporta diante desse constrangimento da cidadania A vereadora Michele Collins é autora de três projetos de lei Que visam melhorar os serviços prestados pela operadora Nós aqui dessa casa vereador Vamos aqui estar cumprindo o nosso papel Não vamos ficar alheios a essa situação Eu dei entrada também num projeto Que estabelece que os postes deverão ser identificados E que também deverá se ter uma multa Não somente como a gente viu essa semana Que eu acho um absurdo Um senhor que morreu lá em Caruaru A CELP pagar 50 mil reais para ele Isso é um absurdo Além do dinheiro Poderia ser milhões e milhões Não trazer de volta aquela vida É uma micharia 50 mil reais Por ter morrido uma pessoa ali na cidade de Caruaru E é isso que nós estamos vendo diariamente Constantemente na nossa cidade E esse projeto também Que eu dei entrada aqui nessa casa Ele estabelece uma multa num valor muito maior Tanto para quanto a pessoa morre Quanto também para quanto somente pelo fato de levar um choque Porque para ver se só assim Quando mexe no bolso Se eles vão tomar algum posicionamento E vão poder ter vergonha do que eles estão fazendo aqui no nosso estado Então eu gostaria de dizer que estou junto com vossa excelência nessa causa O nosso partido já tem feito um trabalho muito grande ali em Brasília O deputado Eduardo da Fonte E nós estaremos lutando continuamente para que a CELP Ela venha a ter zelo Porque está havendo uma completa falta de zelo E de comprometimento com os consumidores pernambucanos Para a Lina e Mariano é preciso ações eficazes Mas o fato é que temos que tomar medidas sérias Medidas essas Que a gente traga a sociedade para junto da gente E eu tenho certeza que vamos conseguir Sem dúvida trazer a sociedade Porque isso que está acontecendo hoje na cidade Pode acontecer com qualquer um de nós Já conhecemos muitos casos Muitos casos já foram inclusive publicizados Mas muitos não foram ainda E esse assunto é um assunto que se arrasta há muito tempo Temos que dar, exigirmos uma resposta eficiente A vida não tem preço E vossa excelência conta comigo Para que a gente possa fazer um grande ato Irmos em todas as instâncias Denunciar o que tem sido essa vergonha Que é a CELP no estado de Pernambuco, pelo menos O assunto será discutido essa semana Durante a reunião da comissão especial Que trata dos impactos das obras Das concessionárias de serviços públicos no Recife Eurico Freire é o presidente da comissão Discutir soluções e alternativas Aos transtornos causados pelas concessionárias De serviços públicos no Recife Com esse objetivo haverá mais uma reunião Da comissão de impactos das obras das concessionárias O vereador Eurico Freire falou sobre o evento Com essa audiência pública Dos impactos das obras das concessionárias As concessionárias de serviços públicos no Recife Água, telefone, energia e gás Na próxima sexta-feira nós teremos a terceira reunião Às 10 horas que acontecerá Líder Gilberto Alves Na sala de comissões desta Câmara Evento que continuará a discutir soluções alternativas Desta pauta prioritária para todos os nossos cidadãos e cidadães Um assunto, senhoras e senhores Que não deixa de ocupar os principais jornais e mídias sociais E dia a dia dos recifenses Como foi há pouco tratado pelo vereador Almi Fernanda Parteado pela vereadora Aline Mariano Por tudo isso e pela preservação de vidas E defesa da qualidade de serviços das concessionárias É que pedimos total atenção A todos e todas para a próxima reunião Da próxima sexta-feira O vereador Henrique Leite também é membro da comissão Para nossa surpresa, quando nós chamamos para uma reunião As empresas tinham essa mesma visão que nós tínhamos De unir todas junto com a gestão pública estadual e municipal Para que nós pudéssemos fazer um trabalho conjunto Ou seja, criar ações para as concessionárias Que uma não atropelasse a outra Que uma não despisesse o que a outra fez E nós estamos avançando Estamos já no final Com a organização do nosso amigo vereador Eurico Freire E eu acredito que quando concluído Nós vamos resolver um problema muito grande nessa cidade Não vamos resolver o problema da CELP com o consumidor Não vamos resolver o problema das empresas de telefonia com o consumidor Porque isso São vários problemas Mas nessa questão da concessionária Agindo na cidade, nos espaços públicos E trazendo transtorno para as pessoas Isso eu acredito que nós vamos resolver Então, parabéns E eu acredito que a gente pode avançar E isso sirva de um modelo Para que a gente siga em outros temas Que a gente se una E vá até o final para a conclusão E resultado do que a gente leva para a audiência pública Para Priscila Krause A comissão está estabelecendo um marco Para regulamentar as intervenções das concessionárias na cidade Vocês vão estabelecer Vocês estão estabelecendo um marco Para regulamentar as intervenções desse conjunto de empresas Das concessionárias de serviço público na cidade E que isso faz com que a cidade dialogue muito melhor A partir dessas regras com cada cidadão Que vai poder usufruir da cidade Ao mesmo tempo que a cidade melhora Porque seja pelo embutimento de fios Seja pela padronização ou pela regularização Desses serviços que têm que ser feitos Vão trazer uma forma de convívio melhor Entre o cidadão e a manutenção da cidade Entre o cidadão e a correção Se é que nós podemos usar essa expressão Da cidade Ou o conserto da cidade Ou simplesmente a melhoria da cidade Então esse é o maior legado Que o trabalho dessa comissão Deixa para o Recife A reunião da comissão de impactos das obras das concessionárias Será amanhã às 10 horas no plenarinho Veja agora o resultado da reunião da comissão de direitos humanos Eles discutiram projetos que tratam de normas Para centros comerciais no Recife A presidente da comissão Aline Mariano E os vereadores Michele Collis e Almir Fernando Receberam o diretor executivo da associação perambucana De shopping centers Raimundo Almeida Ele veio à Câmara para discutir três projetos de lei Que tratam de shopping centers e demais estabelecimentos comerciais O primeiro foi de Aderaldo Pinto Que dispõe sobre a cobrança proporcional ao tempo de serviço prestado Para a guarda de veículos em estabelecimentos privados O segundo de Almir Fernando Trata da criação e construção de teatros nos shopping centers E o terceiro de Romerinho Jatobá Que dispõe sobre a criação de uma área de serviço Com segurança especial em shoppings e grandes centros comerciais Raimundo Almeida considerou as propostas importantes Eu agradeço a oportunidade de me permitirem vir Porque a ideia é que na medida em que estão sendo tratados Diversos assuntos relacionados a shopping centers A gente trazer informações que possam ajudar No aperfeiçoamento da legislação Muitas vezes o vereador ao propor um projeto de lei Sempre com a melhor das intenções Mas às vezes ele por não conhecer o negócio Ele pode às vezes definir normas que sejam ruins para como um todo Não boas como ele prevê E aí tentando trazer informações para aperfeiçoar a legislação Aline Mariano ressaltou a importância do diretor executivo no encontro A comissão de direitos humanos é uma comissão bastante ampla Que trata do direito do contribuinte e do consumidor De forma que hoje nós tivemos a presença do responsável pelos shoppings E nós tínhamos na pauta três projetos que falam sobre possíveis leis para os shoppings E a comissão, o sentido é exatamente ouvir não só os vereadores Que são aqueles que propõem as leis Como também o outro lado Para que esses projetos possam ter o aperfeiçoamento necessário E seja uma lei boa para todos O ex-deputado Geraldo Barbosa, natural de Surubim, no Agreste de Pernambuco Agora é cidadão do Recife Uma homenagem de Eduardo Marques Mas com uma participação especial do ex-vereador Romildo Gomes O plenário estava repleto de familiares e amigos que vieram acompanhar a entrega do título de cidadão do Recife Ao ex-deputado Geraldo Barbosa A homenagem foi proposta pelo vereador Eduardo Marques A pedido do ex-vereador Romildo Gomes Em um gesto simbólico, Eduardo Marques enalteceu o colega Tenho a honra, tenho a alegria, a satisfação de representar não só um grande amigo Mas um dos vereadores mais importantes dessa casa Um homem que faz parte da história da Câmara Municipal do Recife Faz parte da história da nossa cidade, o Recife O vereador Romildo Gomes Eu, nesse momento, poderia passar horas falando da pessoa de Romildo Gomes Poderia falar de todos os seus serviços prestados ao povo do Recife E também à nossa cidade Mas hoje, senhor presidente O homenageado é outro Hoje, o homenageado é o deputado Geraldo Barbosa E essa homenagem foi proposta pela comissão executiva E a comissão executiva dessa casa, que, vossa excelência, o presidente Recebeu do vereador Romildo Gomes Essa solicitação de fazer essa homenagem tão justa A um homem que dedicou a sua vida ao povo de Pernambuco Ao povo do Recife, o deputado Geraldo Barbosa Por isso, eu fico muito honrado e agradecido ao vereador Romildo Gomes Por ter me dado essa oportunidade, essa alegria De, nesse momento, falar de um homem tão bom e tão importante para o nosso estado O presidente da Casa, Vicente André Gomes Atendeu ao pedido de Eduardo Marques E quebrou o protocolo ao permitir o discurso do ex-vereador Romildo Gomes O Romildo Gomes foi e continua sendo um grande representante desse povo do Recife Porque, às vezes, se pensa que o fato de um vereador deixar o mandato Um deputado deixar o mandato, ele perde a representatividade popular Não, a índole dele está acesa na representação do seu povo Romildo, use da palavra O direito é seu Romildo Gomes, emocionado, agradeceu a homenagem dos vereadores Essas palavras elogiosas que foram ditas por Eduardo Marques E por o presidente da Casa, Vicente Haja coração, respeite os 70 anos de idade E não aguenta mais essas homenagens prestadas por vocês, não Muito obrigado Seu presidente desta Casa, meu querido amigo Vicente André Gomes Que eu tive a honra de ser seu companheiro aqui na Casa Juntamente com seu digníssimo pai Quero agradecer a atenção sua dispensada no tocante A quebrar o protocolo da Casa E conceder a palavra a um ex-vereador desta Casa Meu caro Eduardo Marques Você, com seis mandatos que aqui tem Você é um dos amigos Que eu construí ao longo dos anos Que vem dos nossos pais Do ex-delegado Jonathan Marques da Cunha E meu pai Romildo Gomes E a nossa amizade perdura até hoje É um grande amigo que eu tenho Amigo e irmão Eduardo Marques Ressaltou ainda que Geraldo Barbosa é querido por todos E citou detalhes da vida política dele Político renomado Iniciou sua vida pública servindo primeiro a sua cidade Com dois mandatos de vereador na cidade de Surubim Exerceu interinamente também a prefeitura daquela cidade Quero dizer Ao deixar a vereança Foi convocado para ser diretor da CILP Na época que era governador do estado Moura Cavalcante Além do mais Pecuarista de mão cheia Agricultor E acima de tudo também empresário Foi empresário De indústria de algodão Tanto aqui em Pernambuco Como na Bahia O seu trabalho político Além de conquistar o povo do seu município Alargou com conquistas nas cidades vizinhas Como Aguas Belas Canhotinho Venturosa Vertente do Lero Poção Santa Maria de Cambucá Sertã E tantos outros municípios Os mandatos consecutivos Conseguidos por Geraldo Barbosa Seis mandatos No estado de Pernambuco Foi uma luta Um trabalho E uma prova Da sua capacidade E eficiência Porque conquistou O interesse E a defesa do povo Do nosso estado Geraldo Barbosa Além De defender Os agropecuaristas Também Defendia A parte política Social Da saúde Da educação Da segurança E acima de tudo Gerando O mercado de trabalho Através de suas empresas Para aquelas criaturas Menos favorecidas Natural de Surubim Cidade do Agreste Pernambucano Geraldo Barbosa Destacou a paixão Pelo Recife E por Pernambuco Aqui estou Na tribuna da casa José Mariano Sendo distinguido Com a cidadania Do Recife Isso Complementa Minha paixão Meu carinho Pela cidade Que me acolheu Tão fraternamente O Recife Faz parte Da minha vida E alinho Nessa existência Pontos por mim Muito frequentados Entre os quais O Jockey Club O Esporte Club A magia É rubro negro Pulsando em nossos corações A praia de boa viagem Com seu informal Bloco do CRI Entidade Sem estatutos Ponto de encontro Entre amigos Durante todo o ano O CRI Alegre O CRI O CRI Alegre E descontraído Saudando o carnaval Nas areias de boa viagem Sem o nascer do sol Não posso deixar de citar Nas minhas andanças Pelas zonas sul O bar pra vocês Em cujas paredes Estão Colocadas Placas Com nomes de personalidade Dos mais diversos segmentos Sociais Inclusive O corpo consular Aqui Acreditado O Recife Da praça do Arsenal Das igrejas Da bênção de São Félix Do ambiente descontraído Da companhia de chope Em boa viagem Um dos momentos Para um Drink Ou mais de um Ao lado de bons amigos No velho Recife No bar do 28 Ali As blandícias Do Atlântico Saúdo Os apreciadores Da água da Escócia Para inesquecíveis papos Contemplando A nova paisagem Dos ousados projetos Em execução Transformando Literalmente Aquela história Parte da cidade Agora se Implantando Bem estruturado Polo turístico Geraldo Barbosa Agradeceu o carinho Que recebeu dos presentes Eu sinto-me realizado Sinto-me feliz Em reunir Neste plenário Meus familiares Minha mulher Suleide E os nossos filhos E netos Gênes E noras Meus irmãos E meus estimados amigos Todos O carinho Deles Afirmado Na presença Nesta solenidade Portanto Receba Essa distinção Deixando Os meus agradecimentos A casa De José Mariano Ao encerrar A solenidade Vicente André Gomes Lembrou que conhece O ex-deputado Há muito tempo Para mim É muita honra Presidir essa sessão E é fácil Dizer Porque é muita honra Geraldo era amigo De meu pai Moacir André Gomes Mas amigo Colega de mandato E Eu assisti Geraldo Eu Rapazinho Na assembleia Relativa Eu assisti Geraldo O deputado O deputado Presidente Da assembleia Com a Almedinha Com o Felipe Coelho Com o Zezé Rato Podre Com o Lúcio Heráclito Com o Enio Guerra E a mente Começa A falhar E a gente Não tem Condição De citar Todos Assistir Nas galerias Constantemente Esse sangue Político Sem dúvida É herdado Desde rapazinho Eu ia para a assembleia E assistia Os deputados Usarem da tribuna Defender o seu povo E quando digo Que é muita honra Para mim É quem diria Carlos Gueiros Que naquele tempo Em que o deputado Geraldo Barbosa Ocupava a tribuna Na assembleia Um dia Eu Vicente André Gomes Aquele Que assistia Nas galerias Os pronunciamentos Dele E de outros Estaria Presidindo a sessão Tão importante Para o Recife Tão importante Para Surubim Receber Essa Água divisora Do Recife Com Surubim O senhor hoje Já não é mais Só de Surubim O senhor é do Recife E nós temos Muita honra Como vereador Mas muita honra Em ter aprovado Por unanimidade Esse título De cidadão Do Recife De afogados Da engazeira Para o mundo Essa é Yanni Marques A única brasileira Medalista olímpica No pentáculo moderno E agora Cidadã recifense Na América do Sul Ela é o maior nome De todos os tempos Do pentáculo moderno Esporte Que reúne Pismo Esgrima Natação Tiro esportivo E corrida Yanni Marques Coleciona títulos Dos jogos mundiais militares Dos jogos pan-americanos E em 2012 Ficou com a medalha De bronze Nas Olimpíadas de Londres Se tornando A primeira medalhista olímpica Da modalidade Na América do Sul No ano passado Ficou em segundo lugar No mundial De pentáculo moderno E esse ano Já venceu Os jogos sul-americanos No Chile Agora A atleta se prepara Para a final do mundial Que será disputada Nos Estados Unidos Ela está muito confiante No título Estou finalizando Minha preparação Essa semana Eu comecei uma fase Que a gente chama De polimento Se você pegar o pé Da palavra Realmente polir Aquilo que você fez Até então Os treinos ficam mais intensos Ficam mais curtos Mas Enfim A preparação Foi muito bacana Estou viajando Sexta-feira já Para fazer A última semana Em Curitiba E então Viajo para os Estados Unidos Em Salas Soltas na Flórida Onde eu faço essa prova Tem título aí Se depender de mim Sim Vou tentar Sem dúvida Mas está otimista Estou otimista Estou preparada Estou preparada Treinando bem Treinando forte Conseguindo seguir o planejamento Que é o que me deixa tranquila Na verdade Eu sou a Zé Couto Você já fica pensando Em Olimpíadas Ou é uma coisa de cada vez Olha A gente pensa Não tem como não pensar A nossa vida gira em torno Desse mega evento Imediatamente após Londres Eu já estava Já estava me preparando Pensando a longo prazo No Rio 2016 Então as classificatórias Começam ano que vem Para eu estar bem Ano que vem Eu tenho que treinar Muito antes Então para eu me classificar No Pan Ou pelo ranking Eu tenho que estar Em condições já Agora Então penso sim Na Olimpíada E penso estar bem Para me representar O Brasil em casa Na Câmara Iane recebeu o título Que faltava O de Cidadã do Recife A atleta nasceu Em Afogados da Engazeira No sertão do Pajeú Mas veio morar Na capital pernambucana Aos 11 anos Começou a carreira esportiva Como nadadora do Náutico A homenagem Na casa de José Mariano Partiu da vereadora Aline Mariano Que é conterrânea de Iane Também fizeram parte Da mesa na solenidade Outros dois filhos De Afogados da Engazeira O desembargador Do Tribunal de Justiça De Pernambuco Alberto Nogueira E o atual prefeito Da cidade José Patriota Disse que Iane É uma referência Para a juventude É muito difícil Alguém do Nordeste Vencer no Brasil E alguém do interior Do Nordeste Lá de uma cidade Pequena Embora amada Também vencer o Brasil E ser admirada No mundo inteiro Uma menina De personalidade Formada De família Uma menina Que vem Que vem Com talento Sempre Porque é muito difícil Se manter Como o Iane Vem há tantos anos A todo ano Com disciplina Com discernimento Sendo exemplo E referência Para a nossa juventude Que esse é o desafio Dos novos tempos Qual vai ser o cidadão De amanhã A partir do jovem Que temos hoje Com as milhas Invadindo os lares Com as drogas Tomando conta De todos os lugares Com a lei Sendo desrespeitada Em todos os cantos E a gente vê aí Quantas famílias Estão infelizes Desagregadas Porque já não se tem Mais aquela disciplina Da criação De antigamente Não é, Gorete? E a Iane É uma referência Isso é bom Que o mundo Que os meios De comunicação Inclusive a televisão Mostre Que é possível Ser diferente Na medida Que as pessoas Têm oportunidades Então Que Deus Abençoe Os seus passos Iane Daqui para frente Que lhe mantenha Sempre humilde Como você foi Porque a vitória As vitórias Conquistadas Não lhe subiram Para a cabeça Para você Ser arrogante Ou com licença Da palavra Obesta Pelo contrário Deus tem lhe ajudado Para você encarar As vitórias A mídia A qual você está exposta Com naturalidade Ser o que você Sempre foi A menina do sertão Que veio Para vencer o mundo O presidente da Câmara Vicente André Gomes Que coordenou os trabalhos Na reunião solene Também convidou Para compor a mesa O secretário de esportes E da Copa do Mundo Jorge Braga E formou uma comitiva Com os vereadores Jurandir Liberal Carlos Gueiros Eduardo Marques E Aline Mariano Para conduzir A homenageada Ao plenário Iane Marques É atualmente A vice-campeã mundial Feminina Do pentáculo moderno Ela conquistou A medalha de prata No mundial de Taiwan No ano passado Ser atleta no Brasil Ainda é um grande desafio A luta pela excelência Nos resultados Esbarra em obstáculos Que vão muito além Do preparo físico adequado E do desenvolvimento técnico Ainda faltam Iniciativas governamentais Que permitam Aos jovens O acesso Às práticas esportivas Apesar disso Os atletas brasileiros Persistem na busca Por bons resultados Nas competições Dispostos a transformar Sonhos em realidades Alguns atletas Se destacam E viram exemplo Para os demais É um trabalho duro Mas nomes como Da nossa homenageada Pentatleta Iane Marques Estão escrevendo O seu nome Na história Do nosso país Provando Que difícil É muito diferente De impossível O Recife Que lhe acolheu Iane Quando você tinha Onze anos Tem muito orgulho De sua trajetória E de torná-la Oficialmente Cidadã Receba Um título Que ainda Presidente Não constava Na sua galeria De forma Que eu agradeço A todos os meus Colegas vereadores Por este Por este Simbolismo Receba A comenda Da cidadania Recifense Minha cara E conterrânea Iane Marques Recife Se dobra Ao seu heroísmo E festeja Seu ingresso A passagem Poética Da cidade Hoje Simbolicamente O gibão Sertanejo Aqui representado Rinaldo Você está incorporando O Rio Capibaribe O Cão Sem Plumas De João Cabral De Melo Neto O Rio das Capivaras Rio que transfigurou O Recife Recife de Casas Prédios e Sobrados Recife de Carlos Pena Filho João Cabral De Melo Neto Capiba Clarice Lispector Mário Mota Joaquim Cardoso Chico Saice Solano Trindade Antônio Maria Ascente Ferreira Recife Amfíbia Como Amsterdã E Veneza Porque assenta As massas De sua construção Quase dentro Da água Aparecendo Numa perspectiva Aérea Com seus diferentes Bairros Flutuando Esquecidos A flor Da água Das águas Flutuante O Recife Estabeleceu Estabeleceu Uma conexão Referencial Com Capibaribe Nós vimos E vemos Mas como escreveu Joaquim Cardoso Em poema Dedicado Da Bullermax Também a terra Do mangue Tem olhos Que viram E veem O progresso Recife Te acolhe Anne Como verdadeira Filha E para encerrar Recorro Ao poeta Carlos Pena Filho Que no poema Fez Uma revelação De amor Ao Recife No ponto Onde o mar Se extingue E as areias Se levantam Cavaram Seus alicesses Na surda Sombra Da terra E levantaram Seus muros Depois Armaram Seus flancos Trinta bandeiras Azuis Plantadas No litoral Hoje Serena Flutua Metade Roubada ao mar Metade A imaginação Pois é do sonho Dos homens Que a cidade Se inventa Aline Mariano Entregou A atleta O título De cidadã No Recife A vereadora Também entregou Flores A mãe de Anne Gorete Marques O presidente Vicente André Gomes Convidou a cantora Maria da Paz Que também Nasceu em Afogados Da Engazeira Para fazer uma apresentação A artista Cantou uma música Que ela mesma Compôs em homenagem A Terra Natal Adeus Princesa Da Engazeira Minha trigueira Meu pedacinho De chão E fui embora Desandando Na banguela Corpo embalado Em busca De emoção Fui beber água Noutra fonte Cristalina Meu desejo De menina É o que grito Na canção O vereador Henrique Leite Também participou Da reunião solene E Anne Marques Agradeceu a homenagem E disse que pretende Retribuir tudo O que conquistou Se dedicando A um projeto De iniciação esportiva Com crianças No Recife Aqui eu pretendo Seguir Eu costumo dizer Que eu vou mudar O lado da prancheta Hoje eu estou No lado de quem Executa O que alguém Prescreveu Mas agora Como educadora física Eu posso prescrever Para alguém executar E esse é o futuro Que eu pretendo ter Com iniciação esportiva Com criança Enfim Então a cidade Que me deu Essa oportunidade Eu vou poder Retribuir Dividindo E mostrando E ensinando Um pouco O que eu tive Com essa experiência Prática E também na teoria E Anne Marques Que treina em média Seis horas por dia Se emocionou Ao falar dos sacrifícios Das viagens De tudo que foi Obrigado a abrir mão Como os momentos Especiais em família Mas disse que faria Tudo de novo É uma vida De muita abnegação De muita viagem Muita ausência Perdi muitas coisas Também importantes Na minha vida Enquanto cidadã Enquanto pessoa normal Mas acho que As glórias E as vitórias E as alegrias Que eu consegui trazer Para a minha vida Para a minha família No esporte São assim Sem preço Eu sempre cito Que Nas bodas de diamantes As duas avós Eu acho que Eram Duas Duas pessoas Na família Que não estavam presentes Eu Treinando nos Estados Unidos E minha prima Que tinha acabado Para o neném Então acho que Nunca mais na minha vida Eu vou poder participar De uma boda de diamante De ninguém Mas depois De uma medalha As alegrias Eles Tenho certeza Que eles entendem Que foi por uma boa causa Que valeu a pena E que O esforço É muito grande Enfim Eu Fiquei Confesso que fiz um vídeo Assim Para dizer Que estava viajando E que não podia participar Aquele momento Realmente Foi difícil Mas Valeu a pena E apesar disso Acho que Se tivesse que fazer Eu faria de novo Se pudesse fazer Eu teria feito antes Tinha começado antes Tinha Talvez Me dedicado mais Antes Mas as oportunidades Que Deus nos dá Ela vem na hora certa E Cabe a nós Abraçar Ou não Então É isso Eu sou Recife É uma cidade especial Para mim Eu moro aqui Já há 19 anos Então Já me sinto Cidadã Recifense Oficialmente Agora Né E Novamente Muito grata Muito obrigada Aline Pela lembrança Pelo reconhecimento Para homenagear Mais uma vez A Recifense De Afogados da Engazeira Maria da Paz Cantou Luiz Gonzaga Minha vida É andar Por esse país Para ver se um dia Descanso feliz Guardando as recordações As terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos Que lá Deixei No final da solenidade O presidente Vicente André Gomes Emocionado Também prestou uma homenagem A Iani Marques Hoje a gente faz Prefeito Uma tentativa De dividir A filha De Afogados da Engazeira Com o Recife Hoje Nós queremos Não temos um cartório Para registrar E dizer que ela é filha do Recife Mas muito mais do que o cartório É o sentimento Essa homenagem da medalha E do diploma É a forma Que a gente tem De registrar De documentar E ficar nos anais da casa Me lembro Me lembrei agora Do poeta Zé da Luz E que Numa célebre poesia Ele citou Aquele poema Que dizia Visitando o meu sertão Que com tanta grandeza Em serra Trouxe um punhado De terra Com a maior satisfação Fiz isso na intenção Como fez Pedro II De quando Deixar o mundo Levá-lo no seu caixão No saquinho Eu pendurei E as traças Sem coração Meteram o dente No saco Fizeram um grande buraco E a terra caiu no chão E a poeira Desta terra É como o paizinho Diz É o pedacinho de chão Que é Iane No nosso coração O programa de hoje Fica por aqui Para rever esse E outros programas Acesse nosso canal Youtube.com Barra Câmara do Recife Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri